Havendo o Coro Regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente Sessão Solicito ao Senhor Secretário para que faça a leitura da Bíblia Salmo 26 Faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar Solicito agora para que faça a leitura do expediente Sessão do dia 17 de 2 de 2009 Expediente Indicação número 001 barra 09 de autoria do vereador Wanderlei Zille Indicação número 002, 003, 004 e 005 barra 09 de autoria do vereador Edson do Nascimento Indicações número 006 e 007 barra 09 de autoria do vereador Ivan Roberto Vespal Indicação número 008, 009 de autoria do vereador Laura Pirola Requerimentos número 001 e 002 barra 09 de autoria do vereador Wanderlei Zille Requerimento número 002 barra 09 de autoria do vereador Edson do Nascimento Requerimento número 003 barra 09 de autoria do vereador Ivan Roberto Vespal Requerimento número 004 barra 09 de autoria do vereador João Fabris Projeto de decreto legislativo número PDL barra 001 barra 09 de autoria da mesa diretora Oficio número 001 barra 09 de autoria do vereador Edson do Nascimento Justificativa Em virtude do atraso ocorrido na convocação das sessões extraordinárias O cronograma das minhas atividades naquele país terá de ser estendido Sem mais reiteramos nossos cordiais cumprimentos Atenciosamente, vereador Ezio Géves Manuel Terminando o expediente, passamos agora para o horário político Pela ordem, vereador Lauro Pirola Cinco minutos Dispõe de cinco minutos Senhor presidente Senhores companheiros de companhia mesa Senhores vereadores, amigos do peito que nós temos aqui Os presentes que hoje nos visitam nessa casa O meu cordial boa noite Dizer a vocês Que essas palavras são pequenas palavras Para que a gente comece um trabalho longo E um trabalho bem árduo Quero dizer para vocês e os que me ouvem nesse momento Por intermédio de meio de comunicação Que A minha decisão em tornar-se vereador Ela foi planejada Não quero dizer que sou profissional Quero dizer que sou uma pessoa íntegra Honesta E trabalhador E pessoa que tenho vergonha Então isso são os princípios que eu trago E me sinto muito feliz de ter sido eleito Por esses quatro anos de mandato Ainda mais por fazer parte de uma equipe de vereadores Da qualificação como encontro nessa casa Quero dizer para vocês Que tenho por todos vocês A maior das Das honrarias Da honestidade E o carinho por todos vocês Da mesma forma Sendo partidário Não sendo partidário Não importa A política terminou E nós temos aqui para representar a nossa cidade E é isso que o povo nos Nos elegeu Nos depositou essa confiança E que nós temos que corresponder Seja quatro anos Pesado ou leve Nós vamos ter que carregar Eu estou disposto a fazer isso Quero ser companheiro de vocês Não vim aqui para fazer debate político E debates com companheiros da casa Não é de meu costume fazer isso Mas vim aqui para ser companheiro de todos E trabalhar muito em benefício da cidade Principalmente nesse momento que a cidade atravessa Que todos nós conhecemos Basta conhecer um pouquinho da cidade Eu estou aí a menos de 60 dias Depois que assumi Atendendo o pessoal que tem nos procurado Eu imaginava sim que a nossa cidade faltaria emprego Que existiria um desemprego muito alto Mas não da forma que eu encontrei É assustador Nós temos que deixar muitas coisinhas de lados Se unir bastante Dentro daquilo que nós ontem à noite conversamos Depois da reunião com o presidente E realmente vestir a camisa dessa cidade E desse povo Porque a situação é das piores Nosso povo precisa de trabalho O nosso povo não quer pedir esmola O nosso povo não tem nada que pedir esmola Nosso povo tem que trabalhar E isso faz parte da nossa parte Isso não é só parte do prefeito e vice-prefeito E do executivo não O legislativo tem que estar do lado Tem que acompanhar E nós temos que fazer a nossa parte sim Vamos visitar empresas Vamos trazer empresas Vamos convidar alguém que venha para essa cidade Que aqui se instale Que aqui é uma cidade muito boa E se não fosse boa Nós não estaríamos aqui Nós não estaríamos aqui com esse cargo De representar o município do tamanho que é Criciúma Então problema nós temos Cada um vai tentar resolver o problema da maneira que pode Dentro da sua forma de administrar Eu acho que aqui eu tenho muito para aprender Tem vereadores aqui que já estão aqui de diverso mandato Que nós podemos se basear No trabalho deles Tem o meu companheiro Douglas Que eu respeito muito Eu sou inteligentíssima E não só ele Outros Meu amigo vampiro Todos aqui Não devia fazer nome de nenhum Porque todos merecem o maior respeito E são pessoas de muita experiência Eu quero ter aqui com vocês Quero ser um companheiro de vocês De verdade Com toda honestidade Sem falsidade nenhuma Vamos trabalhar Porque essa casa precisa de trabalho E quero aproveitar esse minuto Agradecer De coração Aqueles que prestaram em mim O voto de confiança Que não prestaram voto de confiança no Rio Mãe Não Prestaram o voto na cidade de Criciúma E esse vereador sim Estará presente sempre que for necessário Cada vez que for necessário Faço questão Que me procurem Que farei tudo Para atender bem Da melhor maneira Possível que eu puder Pessoas que votaram Ou que deixaram de votar Isso não importa A política terminou E nós estamos prontos para trabalhar Eu agradeço a todos Em primeiro lugar Agradeço a Deus Por ter me feito assim E vocês terem me colocado nessa casa Muito obrigado O vereador Ézio Géves Manuel Desculpa Pastor Tem a Tati Teixeira Do PSDB Estava ao lado aqui Desculpa A Tati Vereadora Tati Teixeira Estou ansiosa Presidente Para usar Utilizar agora o microfone Para falar Agradecer a presença De todo o público Aqui presente Gostaria de agradecer Em nome da Dóris Estender esse agradecimento A todos Aqui presente Que é a Casa do Povo A imprensa também Que está hoje nos acompanhando Aos servidores da Casa Que prestam serviço Para conosco Eu digo que a gente faz Um trabalho em equipe Ninguém é nada sozinho Então agradecer Também aos servidores da Casa Aos senhores vereadores A vereadora E ao senhor presidente Bom É com muita ansiedade Que a gente ocupa Esse espaço agora Porque na verdade Estamos dando início A um trabalho Onde cada um de nós Aqui Vereadores Temos sonhos Sonhos que são coletivos Não individuais Mas sim coletivos E acreditamos Que a nossa postura aqui Seja no sentido De fazer transformações Na nossa sociedade E a partir do momento Que consegui Conseguimos vencer a eleição Sempre que a imprensa Me questionava Sobre a postura Da atual Câmara Como que eu via Os vereadores Que conseguiram chegar E conseguiram se eleger Eu sempre coloquei Muita confiança E acreditei muito E acredito muito No trabalho De cada um dos vereadores Aqui presente Vejo que a nossa postura Enquanto líderes políticos Deva vir No sentido De agregar De acrescentar E de pensar A cidade Para o desenvolvimento Econômico Uma cidade melhor Para os nossos cidadãos Onde a gente possa sim Acreditar Numa cidade Realmente Digna Para cada cidadão Eu acredito Em cada um de vocês Claro Que cada um Tem suas particularidades Cada um Tem seu jeito De atuar E isso vai ser respeitado A todo momento A gente tem que se respeitar Enquanto pessoas Com suas particularidades E sua forma de atuar Mas gostaria De deixar registrado Que a partir de agora A gente assume a postura Não de trazer Para o debate As questões partidárias Ideológicas Ferrenhas Que tanto a comunidade Hoje questiona Porque as pessoas Que estão lá fora As pessoas Que estão nos acompanhando Eles esperam Um resultado Muito grande Da gente Então aqui A gente tem uma postura De coerência De parceria Onde cada um aqui Um aprenda com o outro E eu acredito nisso Eu acredito nessa postura E confio Em cada um de vocês É claro Que vai ter momentos Onde a gente vai divergir De pensamentos Mas na verdade Essas divergências São importantes Para o crescimento Que o nosso foco Seja único Que seja Para o bem da cidade Eu gostaria também De nesse momento Parabenizar O nosso chefe De executivo O prefeito Cláudio Salvaro Em dois momentos Que ele teve Uma atuação Muito forte No município Onde logo Que assumiu Teve a questão Das cheias No município Onde sua postura Foi passar Em cada bairro Eu presenciei junto Dias em que Duas vezes No mesmo dia Ele passou No bairro Tanto para ver Como que estava A situação Como também Para ver Se as pessoas Que estavam precisando Estavam sendo atendidos Um outro momento Que eu também gostaria De parabenizá-lo Foi na atuação Referente Ao CI A UCI Lapagese Eu como educadora Chocou em ver as cenas Quando pegou fogo Naquela estrutura Mas rapidamente A solução Foi tomada E hoje Todas as crianças Estão sendo atendidas E num local Que é extraordinário A estrutura física Tive a oportunidade De conhecer Com certeza Outros vereadores Colegas Puderam também Conhecer o local A estrutura é ótima É um sonho Para as nossas crianças Terem lá Um espaço Onde Nossos profissionais De educação infantil Possam desenvolver Um trabalho muito bom E muito digno Para aquelas crianças Eu queria também Registrar aqui E parabenizar A nossa secretária De educação Giovânia Zanetti No sentido De Ela poder encaminhar O ônibus do AMA De repente Para quem Está vendo Me pronunciar Não entenda Mas o AMA Estava solicitando Há muito tempo Um ônibus Para fazer o transporte Dos autistas E isso foi concretizado A partir de 2 de março Eles vão poder Dignamente Transitar Até o centro Do AMA Onde atualmente Eles levavam Três horas Para se deslocar De casa Até o AMA E três horas Do AMA Até em casa E hoje é uma conquista Então gostaria De deixar registrado O agradecimento Vereador Ézio Jair Emanuel Dispõe de 5 minutos Boa noite A todos Presentes Presidente Aos vereadores E todos aqui Que vieram prestigiar Esse Esse momento Gostaria de Agradecer O caro amigo Aqui Por ter Existificado Realmente Eu tive Viagem A Itália Fazendo alguns Trabalhos lá A gente tem Projetos sociais Lá Então de vez em quando Eu tenho que ir lá Para dar uma força Enfim E Na verdade Pensei que não Chegaria a tempo Por isso Justifiquei Mas deu tudo certo Aliás Ontem Não pude vir Mas Pude chegar hoje Queria também É Agradecer Se Tem alguém presente Aqui Que Ajudou A me eleger Queria agradecer A você Pelo voto De confiança Eu acho Que a gente tem Que não pode ser hipócrita A gente tem que agradecer Realmente A quem nos elegeu E trabalhar Para todos Mas agradecer A quem nos elegeu Na verdade Eu Gostaria também De me estender Aos caros Colegas Vereadores E dizer que Estou muito honrado De estar aqui Junto com vocês Me sinto honrado Não pela posição Mas pelo fato De podermos Estar aqui E poder Daqui pra frente Trabalhar junto Poder fazer o melhor Por Criciúma Ou pelo menos Tentar fazer o melhor Por Criciúma Eu digo não pela posição Porque Graças a Deus Eu não preciso De uma posição Para me sentir Importante Eu Sempre me senti Importante Sou pastor Ajudo muitas pessoas Faz muitos anos Tenho a oportunidade De tirar muitas pessoas Das ruas Das drogas Sei também Que tem muito político Que tem um discurso Mas não tem prática Então nunca me senti menos Por causa disso Muito pelo contrário Sou muito honrado De ser um pastor Quero sempre ser um pastor E se tivesse que renunciar Qualquer coisa da minha vida A única coisa Que eu não renunciaria É minha família E o pastorado E Também quero dizer Que Tenho muito a aprender Não tenho nenhum tipo De De dificuldade Em ser Humilde Não humilde Na questão Prática Porque as vezes A humidade Vira mediocridade Mas humilde Tem um bom senso E saber que eu não sei Quase nada Poderia dizer Que não sei nada Em relação a política Sei em relação a vida Sei trabalhar Sei honrar o próximo Sei amar o próximo Sei fazer meu trabalho Sei estender as mãos Sei a luta Sei guerrear E não sei desistir Então Isso é algo Que Deus me deu Ninguém vai arrancar Isso de mim Mas agradeço Realmente A todos Que me apoiaram Aos vereadores Que cheguei nessa casa Tanto de primeira vez Como aqueles que já estão Há algum tempo Têm me dado uma força Têm me dado uma mão Têm me esclarecido Algumas coisas E dizer que Eu cheguei na cidade Eu teve aquelas Extraordinárias E algumas polêmicas Com certeza Ficaram aqui E eu Tive que viajar E eu acho que viajou Em um bom momento Para não ficar ouvindo O que eu não queria ouvir Mas não tem jeito A gente chega no primeiro dia Já começa a ouvir Um monte de coisa E a gente está na cidade E vou aproveitar Quando eu cheguei na cidade Eu liguei meu celular Fiz questão de levar Para não deixar problema Para minha esposa Para a família Ou para o assessor E liguei o celular Então tinha muitas mensagens E enfim Então assim E eu estive refletindo hoje Ao chegar Que na verdade não é fácil É uma tarefa difícil Eu escolhi uma tarefa muito difícil Que é a tarefa de legislar É difícil sim Não é fácil Eu acho que só quem não tem compromisso Ou responsabilidade com a cidade Vai pensar que é algo fácil Realmente é muito difícil Mas nós vamos aprender Vamos estudar E alguém me perguntou hoje O Jefferson vai debater muito lá Eu digo Não, não vou debater muito Eu diria que este ano Eu vou aprender Porque eu não vou falar De coisas que eu não conheço E talvez no próximo ano Então aí a gente começa Claro, nos bastidores E nas comissões E também no partido Discutir os assuntos Mas a minha prioridade É estar aqui para ajudar as pessoas Eu trabalho com projeto social Sempre trabalhei E eu vou me focar nesse sentido Eu me elegi Para trabalhar com projetos sociais E tenho feito isso Tem muita gente fazendo isso comigo E eu gostaria De deixar claro Que o pastor Jeves É um aprendiz Podem cobrar Não tem jeito Não vou escapar mesmo Mas levem consigo O pastor Jeves É um aprendiz E daqui a pouco Eu aprendo E posso fazer A diferença Obrigado Vereador Ivan Dispõe de cinco minutos Senhor presidente Senhores vereadores Senhoras vereadoras A imprensa Que acompanha A sessão deste dia E todos os demais Demais pessoas Que acompanham A sessão Dessa noite Presidente Primeiro Falar da importância Do mandato Do legislador Que a gente já fez Comentário Em outra oportunidade E também Da responsabilidade De que cada um Qual cada um De nós temos Com a cidade E com o cidadão Que aqui vive E aí Por conta Dessa responsabilidade E no início Dessa nova legislatura Que praticamente É a primeira sessão Oficial Que ocorre Nesse dia de hoje Que diríamos Que daqui Para frente É que nós vamos ver Como que se comporta Cada vereador No dia a dia Da Câmara De vereadores Em relação A tudo que vai Ou que nós vamos Nos deparar De tudo que ocorrer Nessa cidade Tanto dos projetos Vindo do executivo Quanto Das ações Que vão ser promovidas A partir de nós Aqui nessa casa De todos os debates Que nós vamos Fazer aí Nas ruas Nos bairros Em todas as comunidades Como também Da resposta A tudo aquilo Que a gente Fez Ou prometeu Ou disse que faria No período De campanha Então Verdadeiramente É agora Que começa O nosso trabalho E a partir de agora Que nós vamos ver E sentir O comportamento De cada um Aqui nesta casa E aí claro Que a sociedade Fará o seu julgamento No momento oportuno Claro que nós já tivemos Aí uma pitada De Como seria O comportamento Nas sessões Extraordinárias Que tiveram aí Ainda no mês passado Espero eu Que não seja Daquela maneira Que vá Ou que Nós vereadores Vamos nos comportar Aproveitando aí Do tempo que resta É claro que o vereador Douglas vai Com certeza Aprofundar Essa questão Mas eu quero Já aproveitar E dar aqui Os parabéns A vereadora Romana A vereador Douglas E obviamente A mim também Dado as notícias Que a gente acompanha Hoje pelos jornais E também Escutando as rádios Aí Durante todo o dia E eu diria Que aquilo Que a gente Debateu E de certo modo Esperniou Aqui naqueles Naquela sessão Extraordinária A respeito De dois Determinados assuntos Um Mas Duas situações Diferentes A venda Dos terrenos Públicos De certo modo Aponta Que Nesse primeiro Momento Nós tínhamos A razão No que nós Falamos Aqui naquela Oportunidade E vem agora Referendado A princípio Pelo Ministério Público Cobrando A sustenção Pelo menos Da intenção Do prefeito E se desfazer Dessas duas Áreas de terras Públicas Que tem em Criuciúma Aí o que me preocupa Seu presidente Senhores vereadores E senhoras vereadoras É que o nosso Atual prefeito Porque o prefeito Ele é o atual prefeito Até o ano passado Tinha um Antes tinha outro E vai ter outro No futuro Outros e outros Mas o município A prefeitura Ou A gestão pública Executiva Desse município Vai existir sempre Então quem tem Que dar a resposta É o poder público Seja lá qual for O presidente Que estiver lá Ou o prefeito Que estiver lá Ocupando aquele espaço E ele insiste em dizer Que aquela praça Nunca foi praça Não é E nunca será Para o futuro Equívoco dele Já foi praça Está mais do que provado Que já foi Pode não ser hoje Porque Negligenciaram O ex-prefeito Posso até dizer Aqui nosso companheiro Dessu Góes O ex-prefeito Antonelli Que tem nossa Sugestão no final do ano E do mesmo modo Está negligenciando O atual prefeito Porque hoje Ele é o prefeito E tem poder Enquanto prefeito Porque aquela Praça é pública É do poder público Ele pode Tranquilamente Ir lá E tirar aquela Seca Se assim Ele o quiser Obrigado Palavra Romana Remor Dispõe Cinco minutos Se eu ficar sempre Para depois O vereador Camisa Eu vou ter que Abaixar o microfone Todas as vezes Porque eu acho Que eu sou mais baixinha E mais alto Mas De qualquer forma É uma honra Para mim Estar aqui Nessa primeira Sessão ordinária E eu gostaria De cumprimentar Meus colegas Funcionários Da casa Visitantes E as pessoas Que estão nos assistindo Pela internet Realmente Isso é uma grande Responsabilidade E uma honra Nessa primeira Sessão ordinária Eu tinha a intenção De poder já discutir Alguns projetos Que eu vinha preparando Desde o ano passado Mas tomei a decisão De não protocolá-los Por um motivo Porque eu quero pedir A ajuda dos meus colegas Eu quero fazer Diferente Do nosso ano Legislativo Nas sessões Extraordinárias Antes de trazer Uma ideia Pronta e feita Eu acho Que quando ela É um pouquinho Mais discutida Quando a gente Ouve mais opiniões Ela já vem Certamente melhor E eu tenho certeza Que vocês têm A contribuir Para com os assuntos Que eu acho Que estão de suma Importância Para a nossa cidade Então eu quero Discuti-las com vocês Se vocês me permitirem Eu vou enviar Uma cópia Dos projetos Proposições E indicações E se vocês tiverem Alguma contribuição Importante Eu gostaria Que o fizessem Para que depois Nós pudéssemos trazer Para essa casa Não como algo Da vereadora romana Mas da nossa cidade Vou dar um exemplo A estruturação Da coordenadoria Da defesa civil No nosso município E está aqui A pessoa que responde A pessoa que responde Pela defesa civil Por sinal Uma profissional Muito competente Ângela Melo E esse é um assunto Que diz respeito A segurança Da nossa cidade Nós temos experimentado Coisas que jamais Pensávamos Catarina A inundação Deste ano E a gente precisa Não só De um bom Uma profissional Competente A gente precisa De estrutura De organização E adequar Essa coordenadoria Ao Sistema Nacional De Defesa Civil Então Eu gostaria Desde já De pedir a ajuda De vocês Vocês devem receber Esses projetos Amanhã E se vocês Tiverem qualquer Sugestão a fazer Bem como As pessoas em geral Cidadãos Funcionários da casa Eu gostaria Que contribuíssem Gostaria também De fazer Bem-vindos aqui Alguns amigos Que estão pela primeira vez Visitando a casa Eu tenho a meta Como vereadora De a cada sessão Trazer pelo menos Dois novos visitantes Que nunca estiveram Na Câmara de Vereadores Se nós fizermos isso Em um ano Nós teremos Ao fim deste ano Dois mil novos visitantes Conhecendo o que é A Câmara de Vereadores E na noite de hoje Eu gostaria de Apresentar Citar rapidamente Dois missionários Da Igreja de Jesus Cristo De Santos Nos últimos dias Americanos Estão aqui no Brasil Por dois anos Fazendo prosletismo E fazendo trabalho Missionário Pastor Jeves Da mesma forma Que tem Essa missão Então Sejam bem-vindos Eu também faço parte Dessa igreja Tem também Uma família especial Trazida pela filha Amanda De 13 anos Que pela primeira vez Visitam a Câmara De Vereadores E a Amanda Em janeiro desse ano Me tirou de casa Me pediu que eu fosse A casa dela Para que eu falasse Sobre plano diretor E ela queria saber O que era E como é que estava O plano diretor Da nossa cidade E aquilo foi Uma aula de cidadania Então mais um convite A casa Que nós possamos Retomar essa discussão Fazer com que ela ande Porque é importantíssimo Para o desenvolvimento Econômico da nossa cidade Gostaria de fazer Bem-vindos também Dois amigos De Cocal Pela primeira vez Na Câmara de Vereadores De Criciúma O amigo Samir Presidente dos Democratas de Cocal E também Fazer bem-vinda Uma guerreira Que nos ajudou A fazer Uma eleição De forma decente Enfim Então Sejam muito bem-vindos Gostaria de Convidar também Os amigos E colegas vereadores Para que possamos Fazer a cidade entender Qual é o papel do vereador Que é legislar Fiscalizar E representar Segmentos da nossa sociedade Gostaria também De fazer aqui Uma De parabenizar A administração municipal Pela forma Como conduziu A questão do C.I. Lopagés Eu estudei lá E fico feliz De ver que Agilidade Às vezes É positiva Às vezes E por fim Dizer que Amanhã Estamos dando Início ao projeto Espaço do Artista No Gabinete Convido a todos Para estarem lá conosco Às 17h30 E fazer A todos Bem-vindos E que esse ano Seja especial Para a Câmara E para a nossa cidade Muito obrigada Sr. Presidente Uma palavra Círio Ceribele Dispõe de 5 minutos Agora tem que levantar O microfone Quero Cumprimentar O presidente da mesa Os companheiros Vereadores E vereadoras Quem diria Quem diria eu aqui Na tribuna Falando Nunca sonhei De ser um Um político E entrei nessa E quero Quero agradecer A todos Que me apoiaram Na minha campanha A todas as comunidades E àqueles que puderam votar E àqueles que não votaram em mim Que não acreditavam Que Círio Ceribele Seria um vereador Olha, Círio Eu não acreditava Que tu fosse eleito Então Eu não queria Perder o meu voto Infelizmente Diz o Meu amigo Eu cheguei Ao poder Que sempre trabalhei Com a minha cidade Quem me conhece Me pergunta Como é que eu cheguei Cheguei Pelo Pelo meu passado Um passado Que eu sempre trabalhei Para a minha comunidade Desde criança Então A resposta está aí Não desista Nunca Em trabalhar em bem De todas As comunidades Onde você Respeite sempre os amigos Por mais humilde que for A gente tem que respeitar Eu só tenho Apesar de ser assim Uma pessoa Que eu não conheço Sociedade Não conheço Sociedade Eu não acompanho A sociedade Se eu falar Para vocês Meus amigos Que me acompanham Eu quero trazer Um dia aqui Na Câmara De Vereadores Os amigos Meus Que me acompanham São as pessoas Mais humildes E mais pobres Da minha comunidade E todo domingo Me acompanham No futebol Quem me conhece Chegando na praia Se ele está chegando Com os amigos Não E não vou mudar Você é a mesma pessoa Que sempre Sempre foi na minha vida Uma pessoa humilde Trabalhador Honesto E político Como digo Na minha campanha Não tenho Nenhuma promessa Nenhuma promessa A nenhum eleitor Que votou em mim Na minha campanha Toda Eu não prometi Nada Nada Eu vou tentar Ajudar vocês Essa foi a minha proposta Ajudar vocês Que tiverem Meu alcance Eu vou tentar Fazer alguma coisa Para esse município Que esse município Eu acho que está dormindo Há mais de 15 anos Está ali o anel viário Que começou No primeiro mandato Do Altair Guido E não está terminado Eu acho que eu vou Ficar velhinho E não vai ser terminado Do jeito que está andando Então eu acho Que nós temos que Nós vereadores Nós temos que ajudar Temos que Tiver algum projeto Para bem da cidade Nós temos que ajudar Eu tenho uma proposta Para os bairros Na minha campanha Eu sempre falei Fazer projeto Nos bairros E lá mapear um bairro Que amanhã depois Pode ser uma cidade Ou não é Eu conheci Quarta linha Não tinha um Um barzinho Para comprar uma caixa de fósforo E hoje a Quarta linha O que que é Que todos os bairros Tem que crescer Mas se fosse mapeado Podia ser uma cidade Igual a Araranguá Com avenidas E não uma cidade Apertada Se nós não tivesse O trilho em Criciúma A Estrada de Ferro O que que seria De Criciúma hoje? Não é uma cidade Projetada Se nós projetar os bairros Não precisa chegar lá E registrar Só tem que mapear Mapear os bairros Ó Vai fazer a casa aqui A família tem um Terreno grande O filho vai fazer aqui O neto vai fazer aqui Amanhã depois A cidade tudo organizada E que não está acontecendo Nós temos que pensar longe Nós temos que pensar grande Eu sempre pensei Na minha vida grande E quero continuar Pensando Desse jeito mesmo Quero ser uma pessoa Quero ajudar E amanhã ou depois Ó Seu sírio foi Mas deixou alguma coisa De lembrança Isso aqui foi projetado Por ele Então eu quero Agradecer A todos E a todas Que votaram em mim E que não votaram também Vou atender Da mesma forma Então meu muito obrigado Pela segunda vez Eu já estive aqui na tribuna Uma vez Já estive na tribuna Uma vez Defendendo a minha comunidade Uma divisão de bairros E essa é a segunda vez Que eu estou aqui E quero participar De mais vezes Eu quero agradecer Meu muito obrigado E eu quero ajudar Criciúma Com a palavra O vereador Antônio Manuel Dispõe de cinco minutos Senhor presidente Senhores vereadores Vereadoras Emprensa aqui presente Amigos Quero registrar aqui A presença do Ex-vereador Toninho Isidório A ex-vereadora Anaíra Nazário E os demais amigos Que nos acompanham E dizer também Aqui nessa tribuna Senhor presidente Que para mim É uma honra Estar retornando A esta casa E fazer parte Desse grupo De vereadores Que irão Legislar Por quatro anos Uma responsabilidade Que a comunidade De Criciúma Nos atribuiu E que nós temos Que fazer Com muita responsabilidade Aqui nessa tribuna O vereador Ivan Roberto Vestifal Fez uma colocação Da responsabilidade De cada vereador E dizer para ele Que eu Toninho da Embralete Vereador do PMDB Vou ter a minha posição Sim Eu acho que A nossa bancada Do PMDB Nós vamos ver O que é que é correto O que não é correto O que é correto Para a cidade Nós vamos dizer um sim O que não for Nós vamos dizer um não Alguns equívocos Poderão ocorrer Como você colocou Aqui anteriormente O vereador Ivan De que hoje Está sendo analisado O que foi Defendido Nessa Câmara Aqui Os projetos Alguns projetos Mas que não estão Concluídos E que não se sabe Se vai ser Aprovado Ou rejeitado Então É coisas que estão Em andamento E que nós temos Que aguardar Os acontecimentos Eu acho que Nós aqui Vereadores Temos que trabalhar Coletivamente Para o bem Da nossa cidade Individualmente Nós não vamos Chegar a nada Foi muito importante O vereador Douglas Ontem Parabenizo Pelas suas colocações Ontem Quando numa reunião Em conjunto Nós avaliamos O que nós devemos Fazer pela cidade De Criciúma Que nós temos Muito o que fazer A nossa cidade Parou Economicamente Nós perdemos Muito ao longo Desse tempo Nós que trabalhamos Em empresas privadas Nós sofremos No dia a dia O atropelamento De pessoas Buscando Na frente Das nossas casas Na frente Das empresas Onde nós trabalhamos Uma oportunidade De emprego Para um filho Para a pessoa própria As dificuldades Que nós viemos Atravessando Já ao longo do tempo E nós temos Que abraçar Essa bandeira também O vereador Douglas No outro mandato Abraçou essa bandeira Com certeza Agora vai abraçar Mais fortemente Com todos Os demais vereadores Para nós conseguirmos O nosso objetivo Hoje Vindo aqui Para esta casa Escutei na rádio Eldorado Comentando Que a secretária Da ação social Giovana de Sá Está defragrando Um movimento Para ir até Assembleia Legislativa Amanhã Às 19 horas Para defender A busca De mais Assistência Financeira Para nós Pegarmos E resolver Os problemas Da habitação Da nossa cidade Eu quero aqui Colocar A líder do governo Atá de Teixeira Que é importante Quando tem Esse movimento De envolver Também os vereadores Que são a bandeira De todos Se não a bandeira De alguns Então acho Que é importante Nós temos Que realmente Buscar alternativas Para essas pessoas Que hoje Não tem uma casa Um teto Para morar E tem muitas famílias Que nós conhecemos Que moram Em uma situação Bem precária Ainda E que realmente Nós temos Que buscar Alternativas Para ajudar Essas famílias Então eu quero Pedir A líder Líder de governo Para conversar Com o secretário Na hora que tiver Alguma coisa Nesse sentido Movimento Acho que lá Na Assembleia Legislativa Tem tantos deputados De vários partidos E que nós Poderíamos contribuir Nós do PMDB Você do PDT PT Enfim Quantas pessoas Poderão somar Nessa busca Para o melhor Da nossa cidade Seria isso Senhor presidente Muito obrigado Uma palavra É eu mesmo Vereador Assunto do Trabalhista Lá Senhores vereadores Vereadores Vereadoras Imprensa Pública Aqui presente Eu Quero agradecer A todos os funcionários Da casa Por prestar Um bom trabalho A todos os vereadores Agradecer A todas as pessoas Que participam Direto ou indiretamente Aqui do Legislativo Os assessores Para que aconteça Da melhor maneira As sessões Ordinárias Nessa casa Mas eu Há algum tempo Nós do movimento Sinical O vereador Ivan sabe disso Algumas questões Principalmente Levantada Nas perícias Médicas Estou fazendo O requerimento Vamos fazer Um requerimento De conjunto Todos os vereadores A casa Os últimos acontecimentos O que acontece Você É uma tendência Pedir para a Marilu Atender Atender E vamos E vamos Trazer Profissionais Vamos trazer Pessoas Usuárias Do SUS Que estão lá Fazer a perícia E ver E ver como São tratadas Essas pessoas E simplesmente Está acontecendo Deveria acontecer Casos mais graves Já vi de pessoas Estavam lá dentro Armada Com faca Depressiva Porque sabem Que vai ganhar alta Do processo De profissional Nem olhar Que agora é o computador Que faz tudo Se anota ali E anota para as pessoas Mas são inúmeras pessoas Tem aquele x-longo Ficou muito tempo Vou dar alta para você Sem as mínimas Condições de trabalho E comprovado Por outros profissionais Então Estão tratando As pessoas De uma maneira Que vai acontecer Muitos e muitos Mais casos graves Aqui nessa cidade Não é digno Um comportamento De um profissional Por ser doutor É a pessoa Que não tiver oportunidade De estudar Tratar as pessoas Daquele jeito Eu vi isso Diz questão De acompanhar Uma pessoa Depressiva Que Vou trazer Vou trazer Um dia De oportunidade Que criou uma doença E os osso de costeiro Desapareceram E a pessoa Está depressiva Eu acompanhei A pessoa Para explicar A situação É uma mulher Uma doutora Ela disse Você não pode Acompanhar Até que você Você não pode Acompanhar Diz Doutora Eu queria ouvir Isso de você Porque não é isso Que a Marilu Andou dizendo Para mim Por telefone Então Olha só Como é que Essas pessoas São tratadas Então A Câmara Tem que ter Posição firme Nessa posição aí Tem que Tem que ter Uma maior discussão Com a sociedade Tem que ter Uma discussão maior Para os profissionais Do INSS Porque não pode Continuar do jeito Que está Isso aí É o desejo De nós todos O movimento Silicão Tem que estar Junto É inadmissível O comportamento De alguns Não podemos Generalizar De alguns Profissionais Na Previdência Obrigado Com a palavra O vereador João Fábio Dispõe de 5 minutos Boa noite Boa noite Boa noite ao nosso Nobre Excelentíssimo Presidente Aos vereadores Da mesa Nossos Vereadores Nossas vereadoras Queria cumprimentar A imprensa Aqui presente Cumprimentar O seu primário Ex-vereador Anaíde Nazário Toninho Isidoro Aqui presente E a todos Que estão aqui Nos acompanhando E dizer Senhor presidente Que é a primeira vez Que estou aqui Na tribuna Mas é com muito orgulho Que faço aqui A minha primeira Palavra Como diz Nosso nobre Vereador Douglas Eu não vou ficar Vermelho Nem pretinho Eu vou ficar Normal Porque depois De 4 mandatos Nós Vamos estar Bem Calejados Aqui Mas dizer que É uma satisfação A gente estar aqui Para ajudar A Criciúma Como a minha vida Sempre foi de ajudar Iniciei em 84 A minha vida De ajudar Na sociedade Que eu tinha Mampo Tuba Onde fui diretor De esporte Por 15 anos Em 2001 Fui eleito Presidente No qual Fiquei 4 anos e meio Na presidência Onde conseguimos Elevar o Mampo Tuba Entre os 20 maiores Clubes do Brasil Nós fizemos hoje Parte da Confederação Dos clubes Sociais Nós somos o único Clube de interior Que faz parte Da confederação Onde são mais De 6 mil Clubes sociais Afiliados E eu posso dizer Que ajudei A fazer isso Porque foi na minha Gestão Que nós entramos Na confederação Dos clubes sociais Hoje o nosso Presidente atual Faz parte Na mesa Então A minha vida Começou ali Daí no convite Do nosso prefeito Antonelli Aonde comecei Minha vida pública Aonde eu fui Ser presidente Da fundação De esporte No qual Fiquei 11 meses E depois A convite Para substituir Nosso novo Vereador Zini Fui fazer parte Da Secretaria Da Fazenda Como secretário Onde fiquei lá Por 2 anos E meio E Saímos Candidato a vereador Como diz o Círio Eu conheço o Círio Porque eu jogava No time do Círio A Juvenil É o jardão Do time Do Guarani Lembro do Guarani Do Moro Estevam E eu também Não sou político Mas o político Não precisa ser político Tem que ser pessoas De bem Que querem Bem para Criciúma Por isso Vereador Ivan Pode ter certeza Quando eu votar Em alguns projetos Do Madre Vou votar Porque me convenceu Que é bom Para Criciúma Se você apresentar Um projeto bom Pode ter certeza Que vai ter meu voto Não precisa nem conversar Comigo Como a Romana A atitude da Romana Mandar os projetos Antes para a gente Dar uma lida Isso é bom A gente analisa Vamos discutir Para a gente Não de repente Não estar discutindo Aqui em plenário Eu acho que tudo Vai ajudar Eu acho que Criciúma Eu passei pela Secretaria Da Fazenda Como o nosso Nobre vereador Zile passou O que nós Arracadamos Em Criciúma É uma vergonha Pelo município De 190 mil habitantes Arrecadarmos Nos chega a 10 milhões Por mês É um absurdo Nós temos o exemplo Jaraguá do Sul Que tem 70 mil habitantes Nem isso Arrecada quase 25 milhões Por mês Então é isso Eu acho que nós Temos que nos unir Nós temos que buscar Empregos Nós temos que buscar Saber lojas Porque Criciúma Não pode ficar Nesse marasmo De prestador de serviço Porque hoje Nós estamos Mero prestador de serviço Nós temos que pensar Grande Nós temos que pensar Muito grande Por isso Nós vamos discutir Ao longo O vereador Eu quero estar aqui Para a gente Discutir bastante Pode ter certeza Se ficar vermelho Não é Porque depende Da queimadura do sol Mesmo Então tá bom Queria agradecer Presidente Pela oportunidade Boa noite a todos Com a palavra Luiz Fernando Cardoso Dispõe de 5 minutos Já começou a correr o tempo Boa noite a todos Boa noite ao presidente Componentes na mesa Boa noite aos vereadores Vereadoras Enfim Todos nós temos uma história Todos nós temos um caminho E hoje nós estamos aqui Realizando um sonho Uns mais emocionados Outros menos emocionados Outros já Calejados dessa vida política Outros em quarto mandato E nós chegando pela primeira vez Com uma responsabilidade Ímpar na cidade de Criciúma A cidade de Criciúma começou Numa situação análoga Projetos de iniciação extraordinária De suma importância Para a cidade de Criciúma Por direito Da maioria Aprovados Em sua totalidade Alguns votos Contras Algumas emendas Reprovadas Mas enfim Esse é o caminho E o norte Que temos a seguir Esses nossos quatro anos Serão de muita labuta Nós temos mais de cem Concessões públicas Estando inspirados Agora na cidade de Criciúma Nós temos o quiosque Da praça central Nós temos a mina modelo Nós temos a vila olímpica Nós temos o pórtico Enfim Nós temos vários assuntos Para discutir Com o poder executivo Nós não podemos nos furtar também De discutir A moradia O bem familiar A cidade de Criciúma Hoje Ela é uma cidade Que tem uma grande parcela De área invadida Só que são áreas invadidas E solidificadas já São na realidade Vida Nova Anitta Garibaldi Enfim São áreas de terra Que as pessoas Na realidade Não estão nem contribuindo Com o poder executivo Eles não são proprietários Eles são posseiros Mas na verdade Faz 20 anos Não tem qualquer ação Reivindicatória Reintegratória Enfim Na realidade Eles já tem a posse Então eu acho que a Câmara De Vereadores Também tem que assumir Esse papel importante Nesse lado De deixar regularização Cadastral e imobiliária Para essas pessoas Que tenham na realidade Uma certidão própria Eu acho isso muito importante Para nós fazermos Nós vamos ter vários trabalhos Eu acho que a unicidade Dessa Câmara Eu acho que discussões Lauro Pirola Nós vamos ter sim Acaloradas também Mas importante É termos unicidade Em torno Da imagem da Câmara De Vereadores Do norte Que nós queremos ter Para a nossa cidade Do desenvolvimento Que a gente quer ter Eu acho que esse é o objetivo Primordial de cada um Cada um tem Na realidade Uma ideologia Cada um tem uma formação E cada um tem uma convicção Eu acho que não é momento Para questionarmos É momento para nós Convergimos De fronte Para o desenvolvimento Da cidade de Criciúma É isso que nós todos Estamos aqui Nós representamos aqui Dentro dessa casa Quase 200 mil pessoas Eu acho que essa representatividade Que foi nos otorgada Através do voto Tem que ser Muito bem pensada Muito bem articulada E muito bem gesticulada Com ato de nobreza Cedendo naqueles momentos Que devemos ceder E avançar naqueles momentos Que entendemos Que devemos avançar Eu acho que é isso Que nós temos que ter A cordialidade A amizade Isso deu para ver Vereador Camisa Que nós conseguimos manter De uma forma muito harmônica Isso que na realidade Eleva o trabalho De uma Câmara de Vereadores Então eu desejo a todos Que fiquem na paz de Deus Que consigamos no ano 2009 2010, 2011, 2012 Ter um profícuo trabalho Ter na realidade Que nós conseguimos Manter isso E automaticamente Aumentar esse nosso elo De amizade Para que a Câmara de Vereadores Surta também Para a nossa comunidade E para a sociedade Notícias positivas Atos glorificados Através do esforço comum De todos os vereadores Então acho que é isso Que eu desejo a todos nós Que estamos aqui Que nós tenhamos convicção Nas nossas ideias Nas nossas proposições Mas que mantenhamos uma coisa A honestidade A hombridade E o respeito ao povo Criciumense É isso que eles querem Muito obrigado Com a palavra O vereador Roderley Ele dispõe de 5 minutos Senhor presidente Senhoras vereadores Vereadoras Assessores parlamentares Imprensa Público presente Estamos iniciando Mais um período legislativo É o quarto mandato Deste vereador Mas como se fosse o primeiro A emoção Sempre é grande Estar aqui Porque A gente vai compartilhar Quatro anos Com operadores Com ideias diferentes Mas que converja Converja para o mesmo Pelo mesmo trilho Pelo mesmo Direção Que é o desenvolvimento De Cristo Chilma Alguém esqueceu Aqui o óculos Pois E quando se inicia O mandato novo Juntamente com O mandato executivo Que o povo Criciumense Quis mudar Cresce as esperanças E muitos sonhos Muitos sonhos Têm A se realizar E nós Também do Poder Legislativo Nós mudamos Dois terços Vereador Douglas Não retornaram Para esta casa Então Houve uma mudança Muito grande Significativa No Legislativo Então Cresce Ainda mais A nossa responsabilidade Perante Ao cidadão Criciumense E nesses sonhos Que nós temos Cidadão tem De Cristo Chilma É que nós Tenhamos mudanças Mudanças para melhor Mudanças para que Criciuma Volte a crescer No cenário Estadual Criciuma Ela tem que crescer Atraindo novas empresas Nós temos bandeiras Levantados bandeiras Nessa casa Vereador Douglas Mato A barragem do Rio São Bento A BR-101 Está aqui o vereador Toninho Zidoro Que participou Justamente com essa casa NER Nazário Viola da Conceição América de Faria Nosso amigo Também presente Nessa noite Nós temos que botar Essas bandeiras Novamente Nós temos uma bandeira Como falei A BR-101 A barragem do Rio São Bento Na saúde Quero a UTI Natal Quero o materno infantil Mais leite para São José Tudo começou Com a comissão Permanente E a comissão Constituiu Nessa casa Para exclusivamente Debater Nesse assunto A penitenciária O aeroporto Tivemos aqui A coordenação O relator Do ex-vereador Edson Ramos E principalmente Do relator Ex-vereador Falecido Vilso Faraco Foram bandeiras Levantadas Nessa casa E hoje Criciúma Está onde está Porque realmente O poder legislativo Influenciou E teve a participação Ativa Nessa transformação De Criciúma Mas não é o suficiente Não é o suficiente Nós temos que levantar A bandeira coletiva A bandeira Deste poder É claro Que o vereador Vai fazer O seu trabalho individual Nas suas comunidades Anteando com Projetos legislativos Com projetos de leis É importante sim Mas o fundamental O essencial É que no conjunto Em si Toda a bancada De vereador Independente Da cor partidária Busque a bandeira Que nós queremos Para Criciúma Qual é a bandeira Que nós queremos Para Criciúma Hoje É o desenvolvimento É o crescimento E para isso Nós temos que buscar Alternativa E com essa alternativa Aí sim Este poder Juntamente Com o poder executivo Com o segmento Civil organizado Com a participação Da sociedade Civil Associação de Moradores A SIC CDL Enfim Todos tem que participar Não é a bandeira Do PMDB É a bandeira Do PSDB Do PT Do PP A bandeira De Cristiúma Veador Douglas Mato E Vossa Excelência No ano passado Levantou essa bandeira E nós vamos continuar Senhor Presidente É isso que nós temos que fazer Naquela conversa Ontem à noite Após a sessão Do seu gabinete Realmente cresceu Uma expectativa E abriu A nossa mente Para que buscamos Exatamente Este caminho Talvez No início Nós temos que Legislar Temos Temos Fiscalizar Temos Mas é muito pouco Para o vereador Nós temos que trabalhar E para isso Nós colocamos A disposição Vereadores Senhor Presidente Público Presente Buscar o caminho Custo que custar O Fórum Parlamentar Catarinense Os deputados estaduais Deputados federais Senadores Governador E o governo federal Juntamente com o prefeito E a sociedade E essa casa Nós temos que estar juntos Para que se uma volta Ser no mínimo A quarta colocada Do Estado Em aracadação Obrigado Senhor Presidente Palavra o vereador Douglas Dispõe de cinco minutos Senhor Presidente Senhoras vereadoras Senhoras vereadores Os profissionais da imprensa Os eventuais da casa O ex-vereador Toninho Vilmar Anair A todos os presentes Em particular O meu amigo Américo Representante aqui Sempre representando O presidente da Assembleia Legislativa Senhor Presidente Eu tinha feito aqui um script Um caminho Para a minha primeira intervenção E eu vou deixar um pouquinho de lado Dizer que Em primeiro lugar Parabenizar a todos os colegas E desejar a todos Um mandato profícuo Cheio de sucessos Porque o sucesso do mandato É o sucesso da cidade Saudar o retorno Da bancada feminina A essa casa De fato fazia falta E ainda é pequena Proporcionalmente Porque a sociedade Cristiúma tem Exatamente A sociedade brasileira Tem 50% de mulheres Então é muito legal Muito importante Ver as mulheres Retornando à Câmara De Vereadores Trazendo enfim Enormes contribuições Sobre questões próprias Que dizem a respeito Além das questões gerais Da cidade Seu presidente Essa legislatura Na minha modesta opinião Poderá marcar positivamente Pelas intervenções iniciais Vejo uma Câmara de Vereadores Qualificada Preparada E acima de tudo Isso que me fez mudar O que eu tinha Inicialmente imaginado Tinha trazido Os jornais de hoje Vocês já viram Que eu fiz uma mudança Então vou fazer mesmo É uma forma De mostrar A vereadora Tati Quando me referi Quer dizer Porque é líder do governo É uma função Extremamente importante Que da parte Do vereador Do PCdoB Mesmo sendo oposição Sempre que for para tratar Dos assuntos Do interesse da cidade No que se diz Particularmente A retomada Do desenvolvimento econômico Eu serei sempre parceiro Abro mão Inclusive De posições pessoais Velhas concepções Desde que não se refira A princípios Evidentemente Disposto Flexivelmente A conversar Seu presidente Porque Esse é o caminho Esse é o caminho E eu espero Colegas Vereadores E a sociedade toda Que nos ouve Que esse seja O comportamento Do governo Eu entendo Perfeitamente A postura Nas sessões Extraordinárias Faz parte É início Tudo é mais complicado Tudo na vida No começo É mais difícil Evidentemente Que em princípio Parece que houve Erros mesmo Isso a vida vai dizer Mas isso não precisa Marcar necessariamente A legislatura Seria um exagero O que não pode haver É apego exagerado Em posições Tanto da parte Do governo Quanto da parte Da oposição Tem que ter espírito A unidade Que essa cidade Precisa Nós vamos Nos convencer Com o tempo Que o problema Econômico Que de Silma Tem na base Real O problema Da divisão Da cidade Uma cidade Que se divide Não é uma cidade Que cresce Mesquimharia Falta de unidade Falta de visão Falta de clareza Falta de doação De tempo Via de regra Os políticos Cuidam dos seus mandatos Isso rende muito mais Isso garante Ou pelo menos ajuda A reeleição Mas isso não garante Uma cidade boa E a história Está cheia de exemplos Aqui em Santa Catarina Nesses nossos trabalhos Do ano passado Tem a recorte De regiões Onde estavam Lá na porta Dos ministérios Todos os partidos Todas as lideranças Das mais diversas tendências Da sociedade Solicitando para a sua comunidade E é esse o exemplo Que nós temos que dar Para a sociedade De Cristo e Humano Capacidade de união Isso não significa De forma nenhuma Abrir mão das divergências Porque são saudáveis Elas são absolutamente necessárias Inclusive eu diria Mais que saudáveis Necessárias Porque é É da dialética Das ideias Do movimento das ideias Que nós construímos a unidade A unidade forçada Não é unidade Aí é uma imposição E qualquer imposição divide Porque a quem estiver Submisso a uma imposição Vai reagir Não vai concordar De formas Que eu estou Completamente Repleto de esperanças Com essa legislatura Acho que Se nós construímos Um ambiente de unidade Olha aí Quando eu falo nós Eu já dizia ontem ali O prefeito O governo municipal Tem um papel De executar Nós temos outro papel Não só de fiscalizar E nem só de legislar Nós temos que ser Como dizia Roosevelt O grande presidente Tão lembrado nessa crise O crack de 29 Tão um dos representantes Talvez o grande estadista Do século passado Lembrado Que um dos papéis Mais importantes Do poder legislativo É fazer a pauta Fazer a agenda Da comunidade É esse o nosso papel Transpor as nossas Divergências Construir a unidade No debate democrático Civilizado E olhando o olho Para que a cidade Que ele se uma cresça Para os velhos Rítimos do passado Muito obrigado Sr. Presidente Terminando o horário político Passamos para o Grande expediente Questão de ordem Seguindo ao vereador Ivan Sr. Presidente Gostaria de A indicação 007 Fazer uma correção Onde está escrito Bairro São Simões Bairro São Sebastião Até Mãe Luzia Será atendido Vereador de pleno Solicito ao senhor Secretário Para que faça Leitura das matérias Indicação Número 001 Barra 09 Senhor Presidente Requeiro à mesa O envio de expediente Ao chefe Do poder executivo Da presente indicação Sugerindo as seguintes Medidas de interesse público Que o senhor Competente Da municipalidade Providencie A pavimentação asfáltica Da Rua Tomás Henrique E Rua Henrique Canareque No bairro São Simão Estas duas ruas São as únicas Que ainda não possuem Pavimentação Naquele loteamento O que dificulta O tráfico De veículos e pedestres Sala das sessões 11 de fevereiro de 2009 Autoria Vereador Vanderlei José Sine Requerimento Número 001 Barra 09 Senhor Presidente Senhores vereadores Requeiro à mesa Ouvido O plenário E na forma regimental O seguinte O envio de expediente Ao chefe Do poder executivo Agradecendo Em nome da comunidade Do bairro São Simão Pela conclusão Das obras De pavimentação Realizadas no bairro Com verbas De convênio Entre o estado E o município Sala das sessões 11 de fevereiro de 2009 Autoria Vereador Vanderlei José Sine Em discussão Em discussão Com a palavra Vereador Vanderlei Sile Esse requerimento É no sentido De agradecer Não somente O prefeito municipal Mas também O governo do estado Quando da administração Antonelli Se buscou Um convênio De 6 milhões Do governo do estado Para pavimentar Algumas ruas Em bairro de Criciúma E 5 ruas Do bairro São Simão Foram contempladas E essas ruas Deviam ter sido Iniciadas Na gestão Passada Não foi possível E 15 dias apenas De mandato Do atual prefeito Iniciou as obras Um convênio Que veio do governo do estado Então por isso Que a comunidade Em reunião Pediu Que publicamente Eu fizesse Esse agradecimento Ao atual prefeito Municipal E também O governo do estado Na pessoa Do nosso governador Luiz Henrique da Silveira Que tem mostrado Bastante interesse Pela região sul Então o nosso agradecimento Também Ao governo do estado E ao prefeito municipal Por esta Esta obra Tão importante Para a comunidade São ruas Que davam acesso A escola Muitas crianças Transitavam Pelas ruas Cheias de buracos E quando era chuva Era lamas Então agora A comunidade agradece Porque as crianças Os pedestres Os veículos Estão transitando Em camadas Da só Então a comunidade Agradece E nós estamos muito obrigado Ao prefeito E ao governo do estado Obrigado senhor presidente Continua em discussão Não havendo mais Ninguém quer discutir Em votação Se contrário Se manifeste Aprovado por unanimidade Requerimento Número 002 Barra 09 Senhor presidente Senhores vereadores Requeiro a mesa Ouvir do plenário E na forma regimental O seguinte O envio do expediente Ao nono batalhão Da polícia militar Parabenizando Os soldados Márcia Bate E Felipe Triquês Pelo ato De heroísmo Em salvar A vida de um bebê De três meses Do sufocamento Por secreção pulmonar No dia 12 Dezembro de 2008 No bairro Operária Nova Os militares Autoria vereador Vandeleiro José Zili Em discussão A palavra o vereador Dispõe de cinco minutos Senhor presidente Seus vereadores A classe A entidade A polícia militar A polícia civil Bombeiro As vezes São muito criticados Por deixar fazer Por deixar de atender Ou por alguma situação Que ocorre no dia a dia Mas Quando acontece Um ato de bravura De heroísmo Desses soldados Nós temos que Enaltecer E parabenizar Esses dois soldados Estavam fazendo uma ronda No bairro Operária Nova E vindo Da Luiz Lazarim Em direção Ao centro Verificaram Que tinha uma Uma mãe Com uma criança chorando Na beira da rodovia E a avó Desesperada A criança Sem respirar Tinha se engasgado Era refluxo E tinha se engasgado E não respirava mais E O que eles fizeram? Um Foi dirigindo E o outro Pegou a criança no colo Começou a fazer A massagem A respiração boca a boca E começou a fazer O trabalho De reanimação E a criança Praticamente morta E chegando próximo Ao hospital Essa criança Realmente começou A chorar e respirar Vomitou E começou a chorar E respirar Então Foi um até De todos os jornais De Cristiúma Eu só vou ler Mais ou menos aqui O que foi relatado Nesse dia Para poder entender Por que eu estou fazendo Esse relato Diz o seguinte Dois soldados Da polícia militar De Cristiúma Salvaram a vida De uma criança De três meses Que estava sufocada Por uma secreção pulmonar O fato Correu na noite De quarta-feira No bairro Operária Nova Quando o marido Aguanissão Encontrou a mãe Desesperada Com a criança No colo Os militares Constataram que o bebê Jonathan Ferrares No ponto de socorro No ponto de socorro Estou encaminhado Ao 9º batalhão Parabenizando O março O março abate E o Felipe Triquês Por essa atitude Heroica Realmente Salvar a vida De uma criança De três meses Até eu tenho aqui As fotos Da criança Passar Os vereadores Que querem Verificar a criança Então isso aí Essa matéria Então para o senhor prefeito Que eu estou solicitando Esse envio De requerimento Agradecendo Número 002 Barra 09 Senhor presidente Requeiro à mesa O envio De expediente Ao chefe Do poder Executivo Da presente Indicação Sugerindo as Seguintes Medidas De interesse Público Que o senhor Competente Da municipalidade Providencie Estudos Do projeto De lei Encaminhado Em anexo O qual Trata Da instituição De gratificação Especial De desenvolvimento De qualidade E de atendimento De metas Na gestão Fiscal Orçamentária E financeira Na secretaria Municipal De finanças Autarquias E fundações Do município Esta lei Já está sendo Aplicada Na cidade Curitiba Paraná E segundo Informações Foi uma das ações Que levou A arrecadação Do município Pois o projeto Prevê gratificações Mas estas Estas Vinculadas Ao desempenho Do profissional De cada área Sala das sessões 10 de fevereiro 2009 Autoria Vereador Edson Do Nascimento Indicação Número 003 Barra 09 Senhor Presidente Requeiro a mesa O envio do expediente Ao chefe do poder Executivo Da presente indicação Sugerindo as seguintes Medidas de interesse Público Que o senhor Competente Da municipalidade Providencie Com a máxima urgência A colocação De lixeiras Ao longo Da rua Henrique Até o colégio Energia Solicitamos Ainda Que as mesmas Sejam colocadas Próximos aos postes De energia elétrica Uma vez E os materiais depositados No chão Com certeza Serão levados Para os bueiros Entulhando-os Diante do exposto Pedimos atenção especial Do poder Público Municipal Para a resolução Para a resolução Desse problema Sala das sessões 10 de fevereiro 2009 Autoria Vereadora Edson Do Nascimento Indicação Número 004 Barra 09 Senhor presidente Requeiro a mesa O envio do expediente Ao chefe do poder Executivo Da presente indicação Sugerindo as seguintes Medidas de interesse Público Tendo em vista Que o comércio De que cima Funciona Sábados Até as 12 horas Em especial Nos sábados Mais até as 17 horas Solicitamos Ao setor competente Da municipalidade Que programe limpeza Logo após O fechamento Do comércio Aos sábados Das ruas centrais Da cidade Principalmente A rua Henrique Lais Bem como Dos calçadões Nesses locais Tem-se anotado Uma quantidade Muito grande De lixo Espalhado E como o próximo Dia 8 Será somente Na segunda-feira A sujeira Acaba ficando Pelo chão Durante o final De semana Contribuindo Para o acúmulo De lixo Nos bueiros E aumentando Consideravelmente A possibilidade De cheias Na parte central Da cidade Diante disso Pedimos Atenção especial Do Poder Público Municipal Para a resolução Deste grave problema Sala das sessões De fevereiro de 2009 Autoria Vereadora Edson Nascimento Dicação número 005 Barra 09 Senhor presidente Requeira mesmo Envio Do expediente Ao presidente Da Cristina Trans Da presente Indicação Sugerindo as Seguintes medidas De interesse Público Tendo em vista As dificuldades De acesso Dos clientes Ao supermercado Moniário Localizado na Avenida Santos do Mono Barro São Luís Solistamos a construção De um trevo De tipo Alemão Na referida Avenida Ao lado Do supermercado Ação Ação que além De facilitar O acesso Dos clientes Ao supermercado Proporcionará Maior segurança As motoristas E pedestres Que trazido Pelo local Sala das sessões É de fevereiro de 2009 Autoria Vereador Edson Nascimento Requerimento Número 003 Barra 09 Senhor Presidente Senhores Vereadores Requer-se a mesa Ouvido do plenário Na forma regimental O seguinte Envio Despediente Ao superintendente Regional Da Casam Solicitando ao mesmo Que informe A esta casa Se há estudos Para padronização Da altura Dos hidrantes Localizados Nos passeios Públicos Do município O motivo De tal solicitação Se deve Ao fato Dos hidrantes Não obedecerem A um padrão De altura Uniforme Sala das sessões 12 de fevereiro de 2009 Autoria Ivan Roberto Vestipal Em discussão Com a palavra O vereador Senhor Presidente Senhoras vereadoras Senhoras vereadoras Na verdade Senhor Presidente Tenho observado Que Os hidrantes Ou aqueles Mais antigos Que ficam Acima das calçadas Até por conta De que Houve um tempo Que as ruas De Criciúmas Eram Calçadas Com Paralepípedos E depois Foi colocada Uma camada Asfáltica Em cima E automaticamente Também Algumas calçadas Foram Elevadas E tem alguns Hidrantes Hoje Desses mais antigos Que Estão Cobertos Já pela metade Inclusive Em lugares Muitos lugares Bem no meio Da calçada Alguns E algumas esquinas Que ficam Dependendo Do local Que está vindo O pedestre Ele fica escondido Podendo ocasionar Ali Um acidente É lógico É lógico Que os que são Colocados Hoje Nas novas Construções Já são feitos De forma Que fica Subterrâneo Escondido Sob a calçada Coberto Com uma tampa Metálica Trazendo Toda a tranquilidade Para quem Trazendo ali E o objetivo Desse requerimento É para que A CASAM Nos ofereça Se existe Ou não Estudo Se não existir Que ela possa Fazer um estudo De forma Que ou eleve Esses hidrantes A uma altura Que fique mais visível Para a população Ou Modifique Pelo novo modelo Pelo modelo atual Que é De forma subterrânea Colocado Com a cobertura De uma tampa Metálica Então esse é O grande objetivo Porque nós temos Inclusive acompanhado Alguns acidentes Ocorridos E também Do ponto de vista Estético Da cidade Fica uma coisa Meio esquisita Que tem hidrantes Que é Também pintado De amarelo Outro de vermelho Tem alguns Que estão só Com a capa superior A mostra A vista Das pessoas Outros estão Pela metade Outros estão Deitados Então Que a CASAM Faça ali um estudo E faça uma Padronização Desses hidrantes Para que a gente Possa também Ter mais tranquilidade Em relação Impossível Acidente Causado As pessoas Que transitam Pelas calçadas De pessoas Obrigado Senhor presidente Continua em discussão Em votação Os contrários Se manifestem Aprovado Por unanimidade Indicação Número 006 Barra 09 Senhor presidente Requeiro a mesmo Envio do expediente Ao chefe Do poder executivo Da presente indicação Sugerindo As seguintes medidas De interesse público Que o setor Competente Da municipalidade Providencie Com a máxima urgência A colocação De uma lombada Na rua 20 De fronte A casa número 3 No bairro São Sebastião Sala das sessões Dois de fevereiro de 2009 Autoria vereadora Ivan Roberto Vestifal Indicação Número 007 Barra 09 Senhor presidente Requeiro a mesa O envio De expediente Ao chefe Do poder executivo Da presente indicação Sugerindo As seguintes medidas De interesse público Que o setor Competente Da municipalidade Providencie Com a máxima urgência Patrulhamento No acostamento Da avenida universitária No bairro São Sebastião Sala das sessões Dois de fevereiro de 2009 Autoria vereadora Ivan Roberto Vestifal Requerimento Número 004 Barra 09 Senhor presidente Senhores vereadores Requer-se a mesa Ouvido ao plenário E na forma regimental O seguinte A designação Da data Para a sessão Solene Em homenagem A sociedade Recreativa Mambituba Um dos mais Importantes clubes Do estado De Santa Catarina Por completar Este ano 85 anos De atividade No município A sociedade Recreativa Mambituba Surgiu Do Mambituba Futebol Clube Em 18 de maio De 1924 Liderados Pelo jovem Abílio Paulo Com um grupo De 52 pessoas O nome Mambituba Foi escolhido Em virtude Do rio Que faz a divisa No sul De Santa Catarina E Rio Grande do Sul Com o passar Dos anos O número De associados Foi crescendo O futebol Já não era O único esporte Praticado E as promoções Do clube Como por exemplo Os bairros Ganhavam fama Foi então Que no dia 13 De maio De 1931 Sob a presidência De Heriberto Wilson Começou-se a construção Da primeira sede própria Do clube Em Criciúma Atualmente Quase 11.500 associados Usufruem De toda a estrutura Oferecida De preferência Que a data Desta sessão Seja em 18 de maio Data de fundação Do clube Que se realiza Na sede Deste Após designação Da data E local Envie-se Expediente Parabenizando E convidando Seu presidente Sr. Júlio César Martins E demais diretores Administrativos A comparecerem A esta sessão Sala das sessões 13 de fevereiro de 2009 Autoria Vereador João Fábio Em discussão Com a palavra O vereador João Fábio Senhor presidente Demais vereadores Vereadores Eu E quando falo Mamputuba Eu fico emocionado Porque Se nós hoje Temos o Criciúma Esporte Clube Que é a referência Nacional no Brasil Em futebol Nós temos hoje Mamputuba Que é a referência Do estado Do sul No Brasil Porque nós Ganhamos do Sojipa Do Clube Na Alta União Do LIC Estamos falando do LIC Em Florianópolis Se o nosso Mamputuba Hoje estivesse Em capital Com certeza Nós tínhamos mais De 50 mil Sócios Pela estrutura O Mamputuba É É uma referência Na cidade Não só Para os seus 11 mil E 500 Frequentadores Nós temos 3 mil e poucos Sócios Mais dependentes Chega Quase 11 mil E 500 Que frequentam O clube Mas por mês O clube recebe Mais de 30 mil Acessos De entrada no clube E o Mamputuba Por isso que estou pedindo Não é só Dos 3 mil Sócios O Mamputuba É a cidade O Mamputuba A gente cede Para grupos Escolares Colégios Clube de mães A paz Para frequentar lá Passar a fazer O seu piquenique No dia a dia Não só De Criciúma Mas de toda A redondeza Eles vêm E a gente fica Mais feliz ainda Seu presidente Quando a gente Recebe Delegações De outros Clubes sociais Do Brasil E eles ficam Impressionados Pela estrutura Que o Mamputuba Tem E pela forma Que é administrado O Mamputuba Que o Mamputuba Hoje não deve Para ninguém É um clube Sólido É um clube Que cada vez Cresce mais É um clube Que sabe receber É um clube Que sabe fazer festa Então por isso Que eu estou pedindo Senhor presidente Que nós Homenageamos O clube Que esse ano Está comemorando 85 anos de idade É bastante Mas como sempre Quando eu falava Quando eu era presidente É uma criança ainda Porque ela tem muito Muito Mamputuba Para crescer ainda 85 anos O Mamputuba Não é nada Então por isso Que eu gostaria Presidente Que os nossos vereadores Que fizessem Essa homenagem Ao clube Que é a referência De Criciúma Para todo o Brasil Obrigado Continua a discussão Em votação Os contrários Se manifestem Aprovado por unanimidade Indicação número 008 Barra 09 Senhor presidente Senhores vereadores Requeiro a mesmo Envio de expediente Ao chefe do Poder Executivo Municipal Da presente indicação Sugerindo as seguintes Medidas de interesse público Que se proceda Com a máxima urgência A pintura da faixa De pedestre Em frente ao CI Girasol Na rua Araranguá Número 619 Bairro Centro Devido ao grande Fluxo de veículos No horário Das 17h às 18h Em frente ao CI Girasol Solicitamos Um guarda Neste horário Para orientação Dos motoristas E das crianças Evitando assim Possíveis acidentes Sala das sessões 16 de fevereiro de 2009 Autoria Vereador Lauro Pirona Senhores vereadores As indicações Serão encaminhadas Ao chefe do Poder Executivo Terminando O grande expediente Não havendo mais nada a tratar Encerramos os trabalhos Da presente sessão Convocando os senhores Vereadores Para a próxima Dia 19 Do Corrente Da quinta-feira No horário regimental Boa noite Não é? Não é? Dica Acompanho O teu texto Tire Até o Obrigado.